Mas a Norika Nehara vence Kleber Koiki por decisão unânime no RISING FF-44. Em 24 de setembro de 2023, domingo, o RISING FIGHTING FEDERATION sediou o RISING FF-44 novamente na Saitama Super Arena, em Saitama, na região metropolitana de Tóquio, no Japão. As 09 lutas de MMA e 1 de kickboxing foram exibidas ao vivo pela FIT TV para os Estados Unidos e pelas ABEMA TV, o Nexting e Skyperfect TV para o público da Terra do Sol Nascente. Para os fãs ocidentais dispostos a ficar acordados até tarde ou acordar cedo, os promotores trouxeram o ex-campeão peso-pena do RISING FF Kleber Koiki as diante do ex-campeão dos penas do Tsingoku, Masa Norika Nehara, no main event e, portanto, evento principal, do show. Masa Norika Nehara, 40 anos, encurralou Kleber na luta de solo durante todo o match. Mesmo assim, ele quase foi pego em uma guilhotina de Koiki ainda no primeiro round. Mas Nehara conseguiu lidar com isso, mudando de posição e acertando socos e da montada. No segundo round, Nehara derrubou e ficou por cima, encurralando o seu oponente com socos e outros golpes. Já no terceiro round, ele manteve a liderança após uma fase intermediária de scramble, situação em que as posições de ataque e defesa do adversário mudavam rapidamente durante a luta de solo, e utilizou golpes e duo-ground-end-pound até o término duo-período. A decisão dos juízes foi unânime a favor de Kanehara, que subiu para 31-14-5 e já venceu quatro lutas consecutivas no Risen FF. Por outro lado, Kleber caiu para 31-7-0-1 e não sabe o que é vencer nas últimas três lutas. Anteriormente, no Komei-20 e, portanto, evento co-principal deste Risen FF-44, vimos outro ex-campeão peso-pena, juntar o Shiku a 23-10-1, vencer Kuei-Ajivara a 7-8, para colocar sua carreira de volta aos trilhos após duas derrotas consecutivas. Em outro lugar, Duo Card, Yoshinori Ori, apelidado de Rising Star, encarou o ex-lutador Duo UFC e Duo Cage Warriors e a atual estrela Duo Bellator MMA Spike Carlyle. O veterano japonês Duo Risen FF e Duo Pancrase, 13-4, venceu The Alpha Ginger, 14-6, em uma batalha acirrada após três rounds. Já a luta entre o experiente lutador Duo Risen FF, Suyoshi Sudário, 7-2-0, também conhecido pela Alcunha de Takanofuji Sanzo, e o veterano dos pesos pesados e também ex-UFC, Todd Dufef, foi adiada. Dufef, a 9-4-0 não pôde viajar para o Japão devido aos problemas de visto e o Risen FF disse que iria remarcar a partida para o sexto show da série Landmark, em Nagoya. Na sequência, haverá o Risen Landmark 7, no Azerbaijão, naquela que será a primeira vez em que um show da franquia será realizado fora do Japão. Confira os resultados do Risen FF 44, que incluem Risen FF 44 24 de setembro de 2023 Saitama Super Arena Saitama, Japão MMA, Emazanarika Nehara venceu Kleber Koeckers por decisão unânime após 3 rounds MMA, Em Juntarou Shiku venceu Kyoia Jivara por decisão unânime após 3 rounds MMA, Em Yoshinori Uri venceu Spike Carlyle por decisão unânime após 3 rounds Kickboxing, Em Rukiya Ampo venceu Shopatrik Usami por decisão unânime após 3 rounds MMA, Em Yoshiki Nakarara venceu Rikuto Shirakawa por decisão unânime após 3 rounds MMA, Em Kazumasa Majima venceu Takeji Okoyama por decisão unânime após 3 rounds MMA, Em Ryuya Fukuda venceu Erson Yamamoto por Ukoa TKO, Interrupção Médica, aos 1h37 minutos do 3º round MMA, Em Taishina Kajima venceu Rio Okada por decisão unânime após 3 rounds MMA, Em Shoma Sibizai venceu Janos Tsukas por finalização com uma chave de calcanhar, Socos, aos 2h27 minutos do 1º round MMA, Em Ramazomik Temirov venceu Takaki Soya por um nocaute nocaute técnico, Socos, aos 3h15 minutos do 1º round Asterisco texto do colaborador Oreosvaldo Costa Escrito em 26 de setembro de 2023 Asterisco texto do colaborador Oreosvaldo Costa